Boa noite aos amigos da JP News, Grupo Progresso de Comunicação. Estamos dando início a mais uma iniciativa deste grupo, Jornal O Progresso. Estamos aqui nos estúdios para iniciar um painel sobre segurança pública. Em especial, quem sabe, aqui falando sobre os fatos do Vale do Caí e também sobre Montenegro. Uma rápida apresentação dos nossos convidados no dia de hoje. A minha esquerda, Coronel Edar Borges Machado, hoje diretor de trânsito do município de Montenegro, especialista em trânsito e em segurança pública. Do meu lado, Major Marcos Vinícius Dutra, me corrija, comandante do 5º BPM do Batalhão de Polícia Militar aqui de Montenegro. A minha direita, Henrique Nogueira, comerciante de armas, um defensor do uso de armas. Depois vamos falar um pouquinho sobre a sua defesa, o deputado federal do Rio de Janeiro, Jair Bolsonaro. Isso mesmo. Isso, quem sabe, é o motivo do nosso bate-papo de hoje. E também, a minha direita, delegado de polícia de Montenegro, doutor Marcelo Farias Pereira. Vamos começar aqui, saudando de novo, em especial ao nosso internauta. Você vai poder assistir sempre, estando nos bancos de arquivo de vídeos do JP News, esse bate-papo aqui que faremos. E quem sabe, depois desse piloto, né, Coronel Edar Borges, possamos aí, semanalmente, darmos uma sequência a esses debates. Tudo depende do efeito que terá a noite de hoje. Coronel Edar Borges, o que se pode falar sobre segurança pública? O que é segurança pública? Boa noite, boa noite a todos, em especial aos que brilham esta mesa de debate. Se observarmos extremamente qualificada pela sua história, pelo seu arcabouço agregado a cada um dos participantes, agradeço já de plano o convite, tem assento para fazer essa frente. Quando nós falamos de segurança pública, temos que falar lá do censo, em todos os sentidos. Desde o ordenamento jurídico, a aplicabilidade da lei, o comportamento das pessoas enquanto sociedade, a responsabilidade do Estado, a responsabilidade individual de cada um do cidadão, na sua vida cotidiana, que é no trânsito, os cuidados com sua propriedade, com seu automóvel, enfim. Esse contexto, claro, não podemos deixar de discutir nesse tema a figura também da sociologia, da própria antropologia, da questão da própria psicologia, por que que isso acontece, onde é que isso acontece. O nosso vale é um vale muito bom de se ver. É um vale, assim ó, dos melhores que eu conheço por aí. Uma das nossas grandes dificuldades, eu já abro um viés aqui, é a figura dos nossos vizinhos. Nós temos aquilo muito próximo de Porto Alegre, que pode ser por um lado bom, por outro lado pode ser também vislumbrado como um problema, porque ali nós temos um dos maiores bolsões de violência e de criminalidade do nosso Estado. ali é ancora um número considerável de problemas sociais e que muitas vezes resultam também nessa questão da própria violência e da criminalidade. Então, os nossos vizinhos como um todo aqui, Vale do Sinos, área metropolitana, do outro lado Caxias do Sul, enfim, estamos próximos de um grande complexo penitenciário, enfim, só isso já abre um viés considerável. Lembrando aos nossos convidados, aqui não é aquele jogral de perguntas e respostas, né? A qualquer momento, qualquer um pode fazer as suas intervenções e colunações. Henrique Nogueira, se as pessoas andassem armadas nas ruas, resolveria os problemas? Eu não sei como é que esse boato começou, deve ter sido tu que falou isso aí, porque eu não falei isso. O que eu defendo é quem se sente na necessidade de andar armado ter esse direito, que o povo se reservou no referendo de 2005 e esse governo que está aí, o governo do PT aí, esse governo aí nega isso, ele perdeu, ele fez o, como diz o capitão Jair Bolsonaro, ele tinha a bola e perdeu o jogo e pegou a bola para ele, porque ele não gostou do resultado, né? Quando eu não gosto do resultado, eu mudo as regras, é assim que funciona. Então, eles botaram, ó, você é a favor, fizeram uma campanha e tudo. Não, o povo disse, não, o povo quer o seu direito. Tanto é verdade que hoje o deputado Peninha e o deputado Onyx Lorenzoni estão tentando resgatar isso aí, porque o estatuto simplesmente não obedeceu a vontade do povo. E tem uma burocracia brutal. A pessoa, há instruções do governo federal para que os delegados de polícia federal, para que os caras atrazem o máximo possível para fazer o cidadão desistir da combrada. Isso é inaceitável, uma coisa dessa. Agora, todo mundo anda armado, eu nunca defendi, né? Porque isso não funciona. O Enrique está antecipando o assunto, que eu quero sugerir que a gente termine com isso. E me lembre, por favor, de a gente não perder esse fio da meada, se segurança pública tem a ver com política. Você cita intervenções pontuais de governos recentes e iniciativas de representantes políticos atuais. Mas, exato, é, eu, isso, como eu estava, só para terminar, é, eu nunca defendi porque não funciona, não sei se não, realmente não funciona. Isso não seria um faroeste. Não, 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 não funciona nem no faroeste, não era, isso é um mito que a TV criou. Era mais os vaqueiros que ficavam em áreas longe que andavam armados na cidade e as pessoas não andavam. Mas, é, até porque as armas foram feitas para todas as pessoas. Tem as mãos, usaram, mas nem todas as pessoas são feitas para usar uma arma. Esse é o problema. E aí que entra os exames, tudo direitinho, o cara tem que estar capacitado. Agora, o que está havendo é o seguinte, eu fiz todos os exames, eu passei, entreguei a documentação, e os caras não te entregam o registro e o porte. Os caras dificultam ao máximo para ver se o cidadão desiste. E isso é inaceitável. É isso que eu queria te dizer. Então, obrigado, Marcelo. Em uma escala de 1 a 10, em que ponto estamos em problemas de segurança pública no Vale do Caí, em município de Montenegro? Inicialmente, boa noite aos internautas, aos colegas debatedores, dizer que é um privilégio muito grande poder participar desse programa e discutir a questão de segurança pública aqui em Montenegro. Inicialmente, gostaria de dizer que, no meu entender, a segurança pública em Montenegro, e já parafraseando o que o Coronel Borges falou, ela vai relativamente bem aqui no Vale do Caí. É claro que isso não nos consola, nós sempre queremos mais e trabalhamos incessantemente com os nossos servidores com o objetivo de tentar solucionar o máximo de números de crimes, identificar as autorias e encaminhar os procedimentos ao Poder Judiciário. É isso que a gente faz no dia a dia. Temos algumas dificuldades aqui já narradas e nós não podemos esquecer que estamos do lado do Vale dos Sinos, pertencemos a grande Porto Alegre, tem o eixo Porto Alegre, Vale dos Sinos e Caxias do Sul, que são todas questões que acabam complicando a nossa atividade. Eu cito os grandes roubos... É para dizer que Montenegro fica num eixo de trânsito? Um eixo de trânsito. E isso complica muito, porque nós pegamos esse ano aqui, né? Teve uma série de assaltos à residência, aquele crime perpetrado em que há violência contra a pessoa ou grave ameaça e nós conseguimos desvendar a prática criminosa e verificamos que os delinquentes eles eram do Vale, eles eram da região metropolitana, Esteio, Sapucai e tudo mais. Ou seja, nós temos que criar mecanismos aqui na nossa cidade e uma questão que tem sido, desde que eu cheguei aqui em 2010, tem sido debatida e eu tenho esperança, sinceramente, que avance a questão do vídeo monitoramento na cidade, que é importante isso, porque ele acaba inibindo a prática criminosa. Então, essas questões nós temos que aproveitar programas dessa natureza e discutir junto com a sociedade para melhorar esses aspectos com relação à nossa segurança. Que também é um item essa questão do vídeo monitoramento, a ausência do vídeo monitoramento aqui em Montenegro, motivo de debate, longo debate nos últimos anos aqui, também é aquela máxima se a segurança passa por política. Nós tivemos aqui discussões e apontamentos de culpa, porque temos, e por que não temos ainda o vídeo monitoramento? Com certeza, em minha propriedade da posição do delegado Marcelo, e demais debatedores, com certeza a segurança pública passa por questões de políticas, até pelas próprias políticas de segurança pública. O que nós temos que entender é que, quando se fala em segurança pública, no outro sentido, no lado do senso, não tem solução simplista para o problema complexo. Dizer que só a arma vai resolver, que só a imputabilidade penal vai resolver, não é expressão de verdade. E está aqui o comandante Dutra, de quadrilhas que se organizaram dentro do próprio sistema prisional. Nós já tínhamos aqui, quadrilhas que foram presas, que foram desbaratadas, tipo um de Montenegro, dois, três de fora, vem e faz o assalto, o daqui com o rosto encoberto, e de fora vem de cara limpa. E aí nós vamos cruzar as informações e em um determinado momento, todos eles cumpriram pena no presídio. Então, se identifica essa formação. Então, dizer que essas questões são simplistas, não tem como. Ela é bastante complexa, e se não atacar no todo, nós não vamos ter solução no todo. A polícia aqui, eu tenho dito aos quatro ventos, aí sempre diz, me permite ainda, comandante Dutra, no senhor falar, da união que tem como resultado de produção de trabalho, a união da Brigada Militar, da Polícia Civil, com apoio do Ministério Público e do Judiciário. Hoje, o delegado deve ter mais informações, mais precisas do que eu, do índice de elucidação de homicídios, por exemplo, no Montenegro. Até bem pouco tempo, era o mais alto do Estado do Rio do Sul. Então, assim, se nós não conseguíamos coibir o ato criminoso, mas a elucidação, nós sabemos que a certeza da punibilidade é um dos elementos que retrai a ação delituosa. Então, só fazer esse gancho aí, de que não tem solução simples para um problema complexo. Para inserir o Major Dutra no nosso bate-papo aqui, eu sei que a Brigada Militar faz os seus estudos de acompanhamento dos fatos ao longo da história, e pode-se dizer que a curva dos problemas que temos, ela é crescente? De certa forma, sim. De certa forma, sim, porque antigamente, por exemplo, questões relacionadas a consumo de droga, em termos de quantitativo, era insignificante nos dias atuais. Então, eu até, iniciando, eu agradeço a oportunidade de estar aqui. Uma das coisas que nós visualizamos na nossa atividade de fim é o número crescente com relação à posse de drogas. Essa questão relacionada à posse de drogas, muitas vezes, a inserção do crack, ele faz com que questões relacionadas a furto e roubo tenham crescido em cima desse contexto, que antigamente, eu estar num bar visualizando uma determinada residência com a sua fragilidade, eu pensava duas vezes, ou eu pensava duas vezes, na minha ideia de acessar aquela residência para furtar ou chegar ao momento do roubo. Quando eu dependo dessa condição, daquela mercadoria, daquele pequeno furto ou daquele pequeno roubo que eu vou fazer, ela vá dar um retorno imediato e a minha necessidade de suprir um vício, eu faço com que aumente a questão da incidência dessas questões relacionadas a pequenos furtos, a pequenos roubos. Então, essa questão da droga, o aumento dela faz com que esses pequenos delitos, eles tenham no seu bojo um crescimento? Sim, eu estou dizendo que sim. O senhor toca num ponto importantíssimo, que é a presença da droga, e eu penso que a droga passa pelo crime, e o crime passa pela droga. E me parece, Henrique, nós somos contemporâneos, em matéria de idade, temos a mesma idade. Meu papai me falava muito de ti, vocês eram muito amigos. Eu sei o que ele me contava. Existe uma certa tolerância com o usuário de droga. Existe uma certa até simpatia com o usuário de droga. A legislação diz isso. A própria legislação, a última legislação que trata sobre a questão do entorpecente, da posse, do trato, ele já traz a figura do usuário para ser ademoestado pelo juiz. Ademoestado, olha que palavra. Difícil. Difícil. No vocabulário é complexo, nada mais, nada menos é do que, eu vou usar uma expressão na fronteira, uma carraspana. Uma chamadinha de atenção e pronto. Quer dizer, a essa aí eu sou obrigado a concordar que é um caminho complicado. Nós temos que fazer um pequeno intervalo, já voltamos com o segundo bloco. Quem sabe podemos começar com isso, né? O que fazer para tentar evitar com que a criança e o adolescente entrem no mundo das drogas e se devemos, como sociedade, ser mais rígidos no enfrentamento dessa questão. Nós já voltamos. O que fazer para tentar evitar com que a criança e o adolescente